Diego. Diego, grande Diego. Tainá. Tainá. Ótimo. Casados? Sim. Tem que casar e segurar, hein? A menina é gata, viu? Vai perder mesmo. Eu já tô de olho. Brincadeira. Tem filho? Tenho. Rapidão agora pra liberar vocês. Vocês brigam muito? Ah, um pouco, né? Quem briga mais? Ela. É óbvio, né? Você fica na madrugada aí, né? Beijo no coração, obrigado, é isso. Valeu. Olha agora. Olha agora! Diego e Tainá. Ok, Diego e Tainá. E aí, Diego? Você esqueceu que você marcou o encontro comigo hoje? Sou palhaça agora? Que palhaçada que é essa? Não, fala... Diego, eu não tô entendendo. Me explica o que tá acontecendo. Eu não conheço a sua louca. Eu sou louca? Louca? Tainá, ele tá enganando nós duas. Não, é possível. Você tá enganando nós duas, é? Ei, você vai deixar aqui falando? Se você... Um minutinho da atenção do casal. Uma pesquisa rapidinha? Pode ser? Coisa rápida. Seu nome? Leandro. Leandro. O seu? Daisy. Daisy, hein? Nossa, até o nome é bonito, hein? Rapidão aí, mano. Pegadinha, né? De novo, João Kleber Show. Certo. Tem filhos? Não. Não tem? Olha que bom. Vocês brigam muito? Pouco. Quem briga mais? Ela. É, logicamente, né, irmão? Beleza. Beijo no coração. Obrigado. Tchau. Olha lá. Agora, olha agora. Olha agora. Leandro e Daisy. Ok, ok. Leandro e Daisy. E aí, Leandro? O que significa isso daqui? Essa é a tal da Daisy, que você falou que era linda, aquelas coisas? Me conhece? Não me conhece? Até ontem, Leandro, em casa, fiz sopinha pra você. Não conheço ela, não. Não. Você sabe desde que hora que eu tô aqui te esperando, Leandro? Ai, bem bolada, bem bolada. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Como que ela sabe seu nome? Você não vem... Ei, escuta. Vai lá, vai. Ei. Um minutinho do casal, coisa rápida. Pesquisa rapidinho. Rapidão. Prometo. Faça favor. Rapidão. Seu nome? Fernando. 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 Mas pra que que é essa pesquisa, hein, meu Henrique? Você vai ver que delícia que é? Coisa rápida. Fernanda. Fernanda. Fernanda e Fernanda. São casados? Uhum. Olha que maravilha. Só tô pegando casal hoje. Que gostoso. Tem filhos? Não. Não tem. Graças a Deus. Não tem dinheiro pra senão. Você vai rir muito no João Cláudio Show. Vamos rir, vamos rir. Quem briga mais? Eu. A Fernanda, é óbvio. Pensa no homem, é brabo? Briga, sim. Beijo no coração. Muito obrigado. Fernanda e Fernanda. Ok. Fernanda e Fernanda. E aí, Fernando, que palhaçada é essa? Quem que é ela? Essa é a Fernanda zoada que você tava pegando, que era linda. Essa é a cara do camarada, meu. Não é c**** não. E aí, meu? Você não marcou? Você não marcou de sair comigo? Quem é você? Não te conhece. Essa é a Fernanda? Essa que é a Fernanda? Que você falou que era linda? Não. Não.